Oi meninas, bom dia. Boa tarde, né? Já são três horas. Gente, eu vim aqui só conversar uma coisinha com vocês que eu acho que é muito necessário, porque eu sempre fui muito sincera aqui com vocês, né? Vocês sabem. E eu achei que eu devo compartilhar isso com vocês só pra gente refletir juntas sobre esse... Eu vou colocar nesse Próximos Stories uma frase, um comentário de uma seguidora que eu recebi, eu vou colocar no Próximos Stories e a gente vai falar sobre ele, tá? Eu sei que muitas de vocês vão falar assim, Ju, você tem que dar moral pro que é bom, esquece isso. Eu sei. E eu realmente dou moral aqui só pro que é bom. Vocês já viram eu aqui poucas vezes, né? Desabafar. Mas eu vim no meu coração, porque a hora que eu li esse comentário, e não é só ele, eu recebo vários directs e vários comentários também, só que esse me chamou muita atenção, que é por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Gente, eu sempre quando eu vou dormir, vocês já perceberam que eu repito essa ação há muitos anos que eu tenho comigo, que é de sempre agradecer vocês, né? Por estarem aqui. Eu tenho o meu dia todo, que eu consigo gravar pequenas partes do meu dia aqui pra vocês, compartilhar, né? E quando eu vou dormir, eu sinto aquela necessidade enorme de vir aqui agradecer, falar obrigado... De agradecer vocês, de falar, meninas, obrigada por hoje, obrigada por estarem aqui, até amanhã. Eu amo vocês, boa noite. Eu tenho muito essa vontade de todos os dias agradecer, agradecer, agradecer. Porque se não são vocês, eu não sou nada aqui nesse Instagram. Então, gente, sempre quando eu recebo, sempre quando eu dou uma sumidinha, e vocês falam, Juca, dê vocês saudades, isso é muito bom de ver. E isso dá até aquele entusiasmo assim, nossa, eu preciso voltar logo, eu tenho vontade de voltar. Elas sentem minha falta, isso é muito bom. Eu sempre sou muito agradecida por esse carinho que eu recebo aqui de vocês, quando eu dou as minhas sumidas. Não pensam no outro antes de fazer um comentário. Meninas, eu compartilho aqui com vocês pequenos momentos que acontecem durante o longo do meu dia. Sabe, o meu café da manhã, eu tenho um café da manhã das seis da manhã, por exemplo, até as dez. Eu tento compartilhar um pouco deles com vocês. Inconsequente da tarde, inconsequente da noite. Eu mostro detalhes do meu dia a dia pra vocês, porque o que eu realmente mostro é a vida totalmente real. Aqui não tem enganação, é totalmente real. Se eu termino de limpar a cozinha do almoço, três horas da tarde, aquilo ali foi a hora que eu terminei. E dali eu já emendo milhões de coisas, entendeu? Então, aqui eu compartilho realmente a minha vida real, os meus acontecimentos reais. Então, quando o Dom ficou doente, eu estou passando por algumas coisas na minha vida pessoal. Então, eu queria que vocês soubessem que aqui, por trás desse Instagram que vocês veem, todo cheio de acrescentar na vida do outro, por trás disso tudo, eu também tenho uma vida que ela é igual a de vocês. Eu tenho problemas, eu tenho choros, eu passo por raivas. Às vezes vocês veem aqui, nossa, essa Juliana, calma, é porque eu venho, eu nem não venho aqui. Por quê? Porque eu quero trazer o que há de bom em mim. Vocês entenderam, gente? Então, assim, eu peço pra vocês, eu amo todo aquele carinho de quando eu sumo, vocês sentem falta, aquilo ali. É a minha maior motivação, porque realmente eu vejo, nossa, elas sentem falta de mim. Mas quando tem algo que vem uma cobrança por trás, igual essa senhora, né? A hora que eu vi o comentário dessa senhora, eu falei, gente, só pode ser um fake, não tem condição. E aí, quando eu fui ver, não era, ela tem uma família, ela tem uma vida toda de trás daquele Instagram. Aí eu falei, meu Deus, mas como, Senhor, que uma pessoa pode ter a coragem de fazer um comentário desse? Sabe, gente, é não pensar no outro. Então, pra vocês terem noção, hoje que eu vim aqui em casa, eu tava lá na casa da minha mãe, que é três dias, hoje que eu vim aqui em casa, hoje que eu lavei minha cabeça, lavei meu cabelo, eu acabei de banhar, eu falei, gente, eu não acredito que eu banhei. O dom, criança doente, né, o dom doente, vocês sabem como é que é, suga totalmente a energia da gente. Eu não tenho dormido há três noites, gente, eu não tenho dormido há três noites, assim, noitinho claro, porque o dom não consegue respirar e a gente tenta fazer de tudo, pra ver se ele respira. A gente quase que fica sentada na cama e coloca eles pra dormir sentado, né, pra ver se a respiração melhora. Então, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Quando eu sumi, é alguma coisa, sabe, porque o que eu mostro aqui é real. E eu amo estar aqui com vocês, eu amo dividir a minha vida, gente, com vocês. Eu, esse Instagram, ele não é nada sem vocês, eu sou muito grata por cada uma que está aqui. Mas eu queria que vocês entendessem que aqui por trás desse Instagram tem totalmente uma vida cheia de problemas também, igual vocês. Gente, eu tenho problema no banco, eu tenho problema na minha vida pessoal, acontecem problemas na minha família, por exemplo, com os meus pais, com as minhas irmãs, com o meu relacionamento, entendeu, com o meu filho, com a minha casa. Então, gente, a minha vida é totalmente normal. Então, às vezes, quando eu sumo, eu sempre aviso vocês, ó, gente, hoje eu vou, né, eu nem não aviso tanto, mas hoje eu vou até começar a avisar, pra acho que ficar melhor, né, a nossa conexão, ok? Vocês, gente, são tudo que eu tenho aqui. Então, gente, é só isso que eu queria, sabe, dizer, desabafar mesmo, pra gente pensar mais no outro. E não só no meu caso, não só no meu Instagram, e no Instagram é na vida, né, em tudo, não falo nem em rede social. A minha vida, ela não é só flores, né, eu costumo dizer que tudo que acontece na minha vida, nos meus dias, eu falo que é a base de oração, de sustentação em Deus, ter ele sempre como o nosso melhor amigo, nosso íntimo, né, no nosso secreto. Então, gente, todos os dias que eu acordo, sabe, a primeira coisa que vem é entregar a minha vida, os meus problemas, tudo em Deus. Porque todos os dias eu tenho problemas, é porque eu sempre tô aqui positiva, porque eu não vou falar dos meus problemas, da minha vida, pra vocês, porque já basta o problema de vocês. O que eu trago aqui de vez em quando é algumas reflexões, né, que eu passei na minha vida, que eu tive uma aprendizada e eu quero compartilhar, porque às vezes também ajuda vocês. Então, era só isso que eu queria que vocês entendessem, sabe, que vocês vissem a minha vida como uma vida normal, cheia de coisas, de problemas, igual a vida de vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto